Atenção, tripulantes da nave BQB, estamos com o mais novo cuspido. Diego foi eliminado. Tiraram do jogo. Tiraram, mas foi por pouco, né? A gente veio de uma edição passada com recordes de rejeição. Tu tá ótimo, amigo. Vai que vai. Pior sair com 90%, eu estaria bem preocupado. Ah, eu tenho mais uma notícia boa pra ti. Você pode ainda ganhar 2 milhões, que vale mais que 1 milhão e meio. Agora, como são esses 2 milhões, né? Aí a gente te explica depois. Todos os brothers que saem da casa passam por aqui. Você pode, inclusive, conferir o ranking na descrição aqui desse vídeo. Aproveita, se inscreve, dá like, aquela coisa toda. E quem sabe você irá ser, né, gloriado aí como grande vencedor. Gloriado existe, não sei. Enfim, foda-se. Primeira pergunta. Novidade na telinha. A recém-eliminada Hannah, teu amor... Tu adora, Hannah? Tá com saudade? Não. Vocês vão se ver algumas vezes ainda, né? Vai ser bom, vai ser bom o encontro. Ui, quero só ver. É hora! A recém-eliminada Hannah saiu da casa com tudo e já ganhou seu próprio programa de culinária. Ela vai substituir a Bela Gil no comando de Bela Cozinha, que passa a se chamar Hannah Cozinha. Verdadeiro ou falso? Falso. Não acredita na colega mesmo, hein? Chegou a comer alguma coisa, alguma das receitas veganas dela? Ela faz umas comidas bem boas veganas. Ela tem como fazer esse programa, mas no momento acho que ainda não. Tem carisma. Tem carisma. Beleza. Tem também. Inteligente. Sim, muita. Você tá apaixonado de ela? Nossa, pelo amor de Deus, saiu correndo. A gente tá aqui pra alfinetar mesmo. Falso. Ela chegou, chegando mesmo. Ótima, né? Com energia, assim. É um furacão. Participou essa semana do TVZ Verão, mas ainda não está confirmada pra nenhum programa da Globosat. Calma. Quem sabe um dia, hein? Hannah. Bela Gil segue como a maior cozinheira fada dos vegetais que a gente conhece. Exatamente. Próxima pergunta. Ai, eu pulei uma pergunta dessa ficha. Volta. Ai, gente, eu tô com as costas travadas. Eu tô com as costas travadas mesmo. Ai, que esgociático, menino. Pera aí. Obrigada, amor. Verdadeiro ou falso? A cantora Ariana Grande. Quando eu vou no shopping, nenhuma roupa me cabe. Que se apresentaria no Grammy desse ano, realizado no último domingo. Não foi a cerimônia. Faltou, faltou, faltou. Pra compensar, ela vestiu o look que usaria na noite e fez uma sessão de fotos pra lá de divertidas. Verdadeiro ou falso? Falso. Pô, não vai no Grammy. Faz foto. Menino, não é que é verdadeiro? Assim, se não fosse um programa que eu gosto tanto, que é o BQB, eu teria feito isso também. Eu teria colocado o look hoje e teria feito uma live lá de casa. Tipo, um link ao vivo porque fisguei o ciático. Será que ela fisgou o ciático também, por isso não foi? Nunca saberemos, mas é verdadeiro. É, a gente não sabe o motivo da ausência, mas pra não decepcionar o público. Porque, na verdade, a galera quer ver os looks, né? Ela interagiu muito pras redes sociais e fez um ensaio largadão em casa com seus trajes de gala. Ela ainda ganhou o prêmio de melhor disco pop, Ariana Grande. Ai, quando ela vem, hein? Uma das nossas maiores divas está grávida! De novo! Quem é a mamãe do ano? Uma dica, não é a grávida de Taubaté. A, Ivete Sangalo, que já tem uma penca de filho. B, Peach, né? Que tem a Madá, que é fofa demais. C, Claudinha Leite também, né? A gente tem ali um combo. E D, Maria Rita. Claudinha Leite. Colou? Não. Deixa eu ver. Traz aqui o detector de mentiras. Nossa, como você adivinhou! Tô achando que tu deu uma espiada. Vi esse zóio verde aqui, ó, pro meu lado. Eu, hein? Acertou! Claudinha Leite. O nome da filha dela vai ser Bela. Vai ser Bela como ela, tão Bela. Anunciou a gravidez no Domingão do Faustão. Parabéns! Cada um anuncia como pode, né? Parabéns, Claudinha! Tipo, Xuxa no Domingão. Claudinha no Domingão. Ai, eu vou um dia também anunciar a minha gravidez no Domingão do Faustão. Falta, tu me chama! Fetiche louco? Ai, gente, esses japoneses. No Japão, um homem foi preso acusado de roubar um item pra lá de inusitado em busca de prazer. Que peça foi essa? Um plugue anal com rabo de raposa que toca faroeste e caboclo e só para quando você tira. Nossa, isso é muito difícil, hein? Vamos dar um chute em tênis? Não sei por quê. Tá chutando lá, tu tá es... Piando! Acertei? Acertou, desgraça! Eita! Eu tô olhando, hein? Eu não tô, não tô. Depois a gente faz o tirateima. Um maluco que teve mais de 70 pares apreendidos na sua residência chegou na delegacia e disse que gostava de sentir o cheiro de chulé dos calçados usados. Não interessa se era masculino ou se era feminino. Momento Fala, Titi. Eu amo esse país. Fui duas vezes pro Japão, incrível. Inclusive tem a nota aí no Japão. E tem uma parada de comércio que tem as meninas que vendem calcinha usada pra galera. Alô, galera, isso aí, ó. Tá difícil a crise? Oportunidade. Tu gosta do quê? Nada diferente nesse sentido. Não gosto, não. Pessoas que gostam desse tal de cheirinho ranço aí, eu não sei o como, mas eu não gosto. Na mulher eu gosto cheirosa, pelo amor de Deus. Muito cheirosa. Anotado, viu, garotas? E você está solteiro ou tá casado? Tô namorando com a Andressa, tá tudo certo entre eu e ela. Tô louco, grande fera, meu. Parabéns, Diego. Até a próxima, viu? Até a próxima não, porque vocês não voltam mais. Agora é daqui pra vida. Boa sorte. E se você quiser acompanhar o papo um pouquinho mais sério que eu tive com o Diego, se liga no A Eliminação que vai ao ar toda quarta-feira, às 11h30, na noite. Eu tô toda fã. Gente, é o ciático, puxa aqui, vai até a corda vocal. Tchau, pessoal. Beijo. E se você quiser acompanhar 24 horas por dia tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil, assine o Pay Per View. Entre em contato com a sua operadora de TV para assinatura para saber mais. Persistência e sintomas, o médico deverá ser consultado. Nossa, eu tô ficando fera nisso.